Jesus ressuscita E a Bíblia diz que Jesus vai ser recebido em cima No céu Você não pegou? Ele vai ser recebido aonde? Em cima no? A salvação é embaixo Mas a morada Você não pegou A hora que a trombeta soar A gente vai ser recebido em cima no céu Oh glória A honra é aqui na terra Mas os salvos vão morar na glória Pastor Pra quem Deus fez no céu? Você sabia que Deus não habita no céu? Não Deus não habita no céu O salmista diz que quando Deus quer olhar pro céu Ele faz isso aqui Deus se inclina pra olhar pro céu Sabe por que Você está sentado nessa cadeira? Porque você cabe nela Como que Deus vai fazer algo maior do que ele? Deus não habita no céu É o céu que habita em Deus O céu foi feito exclusivamente pra mim e pra você morar Tem coisas Olha pra cá Tem coisas que a Bíblia diz Só pra chegar a compreensão Mano Quando a Bíblia fala de rua de ouro Mar de cristal Muro de jaspe Você acha que o céu é isso? Isso é apenas os metais Os cristais mais poderosos Os diamantes Mas os melhores da terra É só pra chegar a compreensão da mente humana O céu é muito mais do que a Bíblia diz Mas o céu é melhor Oh glória E esse lugar foi preparado exclusivamente para o salvo Oh aleluia A trombeta vai soar e a gente vai pra casa A qualquer momento vai Oh glória A qualquer momento a trombeta vai soar O céu vai se rasgar Trovão Mas olha pra cá Eu já estou ouvindo que Jesus vai voltar há tanto tempo E Jesus não voltou ainda Olha pra mim Nenhuma geração viu o que a gente está vendo agora Eu estava vendo agora a Donald Trump Já fez um acordo com cinco países do ocidente Do oriente Um acordo de paz com Israel Embora o acordo principal de paz Em que vai cessar a guerra no oriente médio Será feito pelo anticristo Mas sabe o que o ministro de Israel falou? Eu postei isso no meu Instagram Ele disse Estamos fazendo um acordo de paz entre árabes e judeus E daqui de Israel se levantará um homem forte e poderoso E do mundo árabe se levantará um homem forte e poderoso E intermediará a paz entre os países Sabe quem vai fazer isso? O anticristo Pra mim Esse é o último sinal que faltava Pastor Mas o evangelho tem que ser pregado em toda criatura Eu pregui isso no do Braz ontem Quem te enganou? Que o evangelho precisa ser pregado em toda criatura Pra Jesus voltar No período da graça não precisa Você tem um texto base, pastor? Tenho Colossenses 1, 23 Se permanecerdes firmes e fundamentados na fé E não vos moverdes da esperança do evangelho de Cristo A qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu Do qual eu, Paulo, fui feito ministro Geograficamente não tinha o mesmo número de pessoas na época de Paulo que tem hoje Mas eles tinham tanta vontade que Jesus voltasse naquela época Que todo mundo antigo habitado ouviu de Jesus e Jesus não voltou No período da graça não precisa todos ouvir o evangelho Pastor, mas o que dizem em Mateus 24, 14 E este evangelho do reino será pregado a toda criatura e depois virá o fim Evangelho da graça é um, evangelho do reino é outro Esse evangelho do reino é Jesus voltando literalmente no corpo glorificado na terra Esse evangelho quem vai pregar não é a igreja Quem vai pregar é pra quem ficar depois do arrebatamento da igreja E tem um monte de gente ensinando aí que a igreja vai passar pela grande tribulação Então vamos lá Se a igreja vai passar pela grande tribulação Então eu tenho que ver o anticristo, correto? Sim ou não? Eu vou ter que ver o anticristo Se eu estou vendo o anticristo, eu sei que Jesus volta no final dos sete anos A volta dele fica previsível Você é engano? Você acha que se eu sei que Jesus vai voltar no final dos sete anos Quem é que vai andar fora da posição? Tu acha que alguém vai aceitar a marca da besta? Sabendo que ele vai chegar no final dos sete anos? Eu já estou vendo o anticristo? E ainda, preste atenção Ainda, embora a escatologia ela é interpretativa Ela não é histórica Por isso que tem tantas ramificações de interpretação da escatologia Mas ainda que a interpretação do pré-tribulacionista estiver errado Ainda a gente tem a chance da grande tribula Mas se a grande tribulação estiver errada e da pré-tribulacionista estiver certa Que chance você terá? Então, olha pra mim Você acha que eu estou renunciando Me preparando para encontrar com o anticristo? Eu estou me preparando para ouvir o som da última trombeta E eu vou falar Você pode observar que toda hora tem um ritmo novo surgindo aí, né? Eu já viajei esse país todo E eu percebi que na Bahia o som da Bahia é o axé O som de Pernambuco é o frevo Do rio é o samba Mas a igreja também tem um som O som que a igreja gosta e vai ouvir é o som da última trombeta Oh glória Cadê os crentes que ainda vão ouvir esse som aqui? Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Agora olha pra cá Jesus aparece com os discípulos E vai abrir a boca para eles e diz assim Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém E não saiam daqui Até que do alto Vocês sejam todos revestidos de poder Sabe por quê? Olha pra mim A igreja viu Jesus vivo E justamente pelos discípulos ter visto Jesus vivo Jesus tinha que dar poder a eles Para que eles pregassem com autoridade Olha pra mim Será que você não pegou o que eu acabei de falar agora? O evangelho só chegou até aqui Em Mojiguassu Porque começou com 120 homens Cheios do Espírito Santo E que pregavam a mensagem real e poderosa E cristocêntrica Ei, olha pra mim Cheio de gente aí querendo pregar Mas só no altar Cheio de gente querendo cantar Mas só no altar Olha pra mim Se você tivesse tanto desejo de pregar na rua Igual você tem na igreja Sua rua já estava convertida pelo poder do evangelho Gente que briga Gente que quer sair da igreja Porque o nome dele não foi chamado no congresso Fez, fez na igreja E o pastor nem citou o nome dele Então você fez pra igreja Você não fez pra Deus Porque se fizesse pra Deus A tua recompensa não vem do homem A tua recompensa vem do alto Olha pra mim Eu vou pra cima Senão o povo não vai conseguir me ouvir Olha pra mim As pessoas se entendessem isso E pregassem esse evangelho que Jesus mandou Pregar um evangelho cheio do Espírito Santo A gente teria mais êxito pregando a palavra Mas tem muita gente Se você tivesse tanto desejo de pregar no congresso Se você tivesse tanto desejo de pregar na rua Se você tivesse tanto desejo de pregar na rua